Risca a gaita que eu saio pregando o fogo aqui. Vamos de troca. Um abraço, Juraci Gonçalves. Está acompanhando aqui. Meu querido Waldo Miro, aumentasse a nossa audiência E eu conheço esse poeta, homem de inteligência Mas que eu sou um bom cantor, também tens na consciência Temos os mesmos valores para os outros trovadores Servimos de referência Tu serve de referência, pode ser, por que que não? Este é o cantigas e trovas que vai pra toda a nação Ou então tragos e trovas, me perdoa meu irmão Terro, mais novo, mais velho E esse é o irmão Marco Aurélio Direto aqui deu minha mão Direto de via mão Que eu nasci e admiro Mais uns versinhos de pua Eu agora te sugiro Não só de errar o alvo Nos lugares onde atiro O povo hoje quer saber E vai ver quem vai vencer Se é eu ou o Waldo Miro Nem tu nem o Waldo Miro Neste vasto continente Programa tragos e trovas Programa tragos e trovas Alegria a tanta gente Me convidastes pra ouvir Cheguei alegre e contente Por ser um poeta do palco E depois que tomasse um trago Vem querer judiar da gente Hoje eu quero te judiar E é mais ou menos assim Vou usar meu lado mau Nesse caboclo ruim Vou te pôr um M na testa Com a estúcia de um espadachim E o M vai ser vermelho E quando te olhar no espelho Tu vai te lembrar de mim Eu vou me lembrar de ti Não tá deixando inteligente Quer mostrar pra um Waldo Miro Que é peleador e valente Me marcar ninguém me marca Nem por trás e nem por frente Nem na nuca e nem na testa E de alguém que tentou sua resta Recordações pros parentes Eu gostei da tua fusarca Mas nem que seja Noé Que construiu uma arca Nas águas do mar Com Aurélio Não nada e não te encharca Eis cria de Ijuí E hoje eu te largo daqui Carregando a minha marca Eu não vou sair daqui Carregando a sua marca Porque eu sou homem campeiro Já contei gado na tarca E tu é matungo velho Que quando a espora te acarca Tu respeita este bagual E jamais mete um sinal No rosto deste monarca Pra esse grande monarca Tu já chame um cirurgião Vai ficar mais aliviando Do lado do corpo então Quando tu erguer o braço Pensando em me pôr a mão Corta o osso, nervo e corpo Só vais ouvir o estouro Desse teu braço no chão Desse teu corpo no chão Tais queimando igual a brasa Mas pra te dar a resposta O Val do Miro não se atrasa Galo velho da tua marca Quebra o bico e corta a ala Tu deixa de ser purgante Porque é feio um visitante Bater no dono da casa Bater no dono da casa Dizer isso não convém O talento do Marco Aurélio O Val do Miro não tem Eu fui aluno do Girdo E disso tu sabe bem Quem tem a templa do Preita Não se ajude nem aceita Leu a surra de ninguém Desaforo de ninguém Vou firme e presta pegada Diz que viajou com o Girdo E trouxe a camisa empoeirada Voltou com as perna mole De tanto cortar estrada De susto já estás tremendo Pelo jeito que estou vendo O Girdo não te isolou nada Tu sempre me fala isso Tá baixando teu ibope Que eu queria um trovador Que até me desce uns galopes E o Rafael me traz Pra cantar esse xarope Que esse teu verso é sabido E já tá mais conhecido Que os firme do Mazaroff Que os firme do Mazaroff Embraveceu o rapaz No corpo do Val do Miro Ele quer deixar sinais Mas se eu te der uma tunda Te deixar longe pra trás Você é fraco vivente Nem forcejo no repente Por tu ser fraco demais Tais mentindo Eu não sou fraco Que o Rafael Eu pensei Vamos fazer um pato com massa Que eu ainda não jantei Eu tive no supermercado E os temperos já peguei Depois você vai na praça E compre um pouco de massa Que o pato eu encontrei Que o pato eu encontrei Que é ser o filho do rei De ouvir tuas babuzeiras Marcorela Eu já cansei Tu já está de ideia tonta E eu já perdi as contas Das tumbas que eu já perdi as contas Meus amigos A trova está muito linda Aurélio e o Aldo Miro Dizem que são dois profetas Que andam nas linhas tortas Pra poder chegar nas metas Termina a agressividade Retorna a grande amizade Que existe entre dois poetas Me despede o meu amigo Que existe entre dois poetas Até posso te dar um abraço E o tempo foi meio curto Pra o Melo te dar um laçaço Agradeço ao Rafael Por ter encerrado o espaço Tu já estava no sufoco Se durasse mais um pouco Eu te deixava em bagaço Amor de Deus E a gente já sabia